Atenção galera que vai fazer concursos agora em 2016 Nesse instante eu apresento aqui para vocês mais uma dica de raciocinológico matemático para você que vai estar nos concursos Essa questão aqui que eu vou resolver agora é uma questão que envolve a prova da ESAF Então nessa prova da ESAF fala assim Uma prova será aplicada em 3 turmas de ensino médio de uma mesma série As turmas possuem 28, 32 e 60 alunos A prova deverá ser feita em grupos todos com o mesmo número de alunos E o maior número possível, ok? Quantos alunos terá em cada grupo? Então é uma questão que eu quero, em 3 séries distintas, fazer equipes Cada equipe terá que ter o que? O maior número de alunos possível, entendeu? Então a palavra-chave é o maior possível Então toda vez que no concurso público você tiver que se deparar com a palavra Maior possível, menor possível, menor ou máximo Nós iremos resolver essa questão usando o MMC Quer dizer, o MDC Então toda vez que na questão fizer o que é um alunos Olha só Maior possível, maior possível, menor possível Máximo ou mínimo Eu vou usar o que, Rondilson? O MDC Então se tiver maior possível, menor possível, máximo ou mínimo Eu vou usar o MDC Então você vai tirar isso da leitura da questão Então, interpreta na maior questão Eu tenho 3 séries, cada um com números distintos de alunos 28, 32 e 60 Quero fazer grupos, equipes Cada equipe terá que ter o que? O maior número de alunos possível Ele quer saber quantos alunos terá em cada equipe Tá bem? Então como é que eu faço o MDC? O MDC é o procedo Como se estivesse fazendo o MMC Só que eu só posso dividir os números Se... Por um número que divida todos os 3 ao mesmo tempo O 2 Então dá 14 16 e 60 Por 2 de novo Vai dar 7 Dá 8 E dá... Que deu 30, né? E dá 15 Agora, detalhe Não tem nenhum número que divida 7, 8 e 15 ao mesmo tempo Então, a questão terminou O MMC iria até chegar em 1 embaixo Então, pessoal Qual é o valor do MDC? 2 em 2, 4 Então, cada grupo terá 4 alunos Tá? Agora, detalhe Se ele perguntar pra você Qual é o menor número de equipe que eu iria formar Olha, se cada grupo Se cada equipe tem o maior número possível Eu teria o menor número de equipe Aí, o menor número de equipe Então, pessoal, é isso aí Mais uma dica que eu estou te passando agora Porque eu trabalho com dicas super macete Então, eu estou agora ministrando o curso de nossa simbólica matemática Que vai ser aos domingos pela manhã Teoria e exercício 10 encontros Aqui em Taguatinga Centro Começa neste domingo E também um curso de matemática básica Vai ser aos sábados Pela tarde Matemática básica Começando do zero Então, você quer se preparar Pra ficar fiado Pra qualquer concurso Você vai ter que entrar em contato comigo Pelo 991-99-0866 Então, aqui é macete É só dicas porreiras do professor Ronilson Mendes E detalhe Pra você pegar a programação desses cursos que eu iria ministrar Você vai ter que entrar em contato comigo Pelo 991-99-0866 Aí eu te passo a programação do curso E o endereço direitinho de onde será ministrado Tá bom? Muito obrigado Te vejo lá em nossas turmas Tchau!